Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. Então assim, a escola identificou uma dificuldade que não é fácil, não é difícil de você presenciar, a criança está dispersa, aí reflete nas notas, começam a vir baixas. Já de imediato, nas primeiras provas, está vindo com nota baixa, já é interessante a escola ter esse olhar ou tem que esperar o primeiro semestre transcorrer? O que vocês pensam sobre isso? Na verdade, eu tenho uma percepção com relação à sala de aula que a avaliação é o início, na verdade, de um processo. Porque, veja, se o meu aluno... E aí a gente precisa desconstruir a ideia de avaliação como a punição do aluno. Existe esse pensamento de que a avaliação é para punir meu aluno ou então é para ver aquele que sabe mais competir, etc. Sendo que a avaliação, na verdade, ela precisa ser um ponto de partida, inclusive, do professor. Porque, olha só, se o meu aluno foi mal, o que eu fiz que eu não atingi o processo de aprendizagem daquele aluno? É o meu trabalho. Mas, infelizmente... Que precisa ser avaliado. Não somente o aluno. Não, porque aí você está terceirizando, porque ele foi ruim, mas eu fiz todo o processo de aprendizagem necessário para que o meu aluno aprendesse. E o que é o aprender? É trazer para dentro aquele conhecimento, aquele conteúdo e aquela informação. O meu aluno não conseguiu fazer isso. Entendi. Por que eu, enquanto professor, o que falhou? Não, mas eu fui muito bem. Eu sou professor. Eu já dou aula há 40 anos. Nossa, nossa! Você está entendendo? Aí é que complica, se eu dou aula há 40 anos, porque a pessoa é inflexível. Este aluno que não aprende... Então, na verdade, esse professor que está com isso, ele não faz uma adaptação curricular, então? Para o TDAH, não. Normalmente, o que é feito é com relação ao processo de aprendizagem, ao processo de avaliação, ao processo de inclusão dele na sala, o ambiente escolar, etc. Mas, para isso, a gente precisa, inclusive, desconstruir a imagem do professor detentor do saber. Vocês vão me bater, mas eu não ligo. Então, assim, professor detentor do saber. É como se fosse uma figura... Eu vou te contar uma história. Eu estou com a Carolina na versão educação do meu lado, porque é exatamente o que eu digo. Eu vou contar uma história aqui de um professor. Existe uma aluna, uma professora, que ela deu uma atividade para toda a turma. E aí, tinha uma aluna que terminou e ela estava quieta. Aí, a professora falou, não, por que você não fez essa atividade desse jeito? Você está vendo a turma toda e tal? E aí, ela só olhou para a professora e mostrou, não, tia, é que eu fiz com lápis branco. Ela fez o desenho, só que ela fez com lápis branco. Só que, para o professor enxergar o que ela fez com lápis branco, ele precisa baixar do lado do aluno e observar, não eu como superior, o que eu posso fazer para te ajudar. É isso. Mas isso, eu preciso desconstruir uma série de outros conceitos do professor detentor do saber, o saber universal. E a gente vem de um processo que vem de um modelo educacional, de que o professor, ele é realmente o mestre, o detentor do saber e pronto, e que o aluno é um livro em branco. Que o aluno não tem nada para me acrescentar. E naquele momento, aquela aluna que estava desenhando com lápis branco, ela mostrou. Às vezes, para você me ajudar, você precisa descer um degrau a mais, se colocar no meu lugar como ser humano. Eu não estou falando para você se diminuir, nem melhores ou piores, mas se colocar no mesmo patamar como ser humano e observar que, às vezes, o que eu preciso fazer é perguntar para aquele aluno, como eu posso te ajudar. Como que eu posso te ajudar? A professora não conseguiu prestar atenção na sua aula. Você pode gravar com o seu celular? Ou seja, tem várias formas que você pode fazer essa adaptação. São coisas que são relativamente simples, que é possível de ser feito. Mas a gente precisa estar com o nosso coração e o nosso olhar aberto. Com certeza. Uma dúvida aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Ainda com relação ao TDAH. Alguns pais perguntam se TDAH pode ou não reprovar. Isso é amplo, mas a pergunta é essa. TDAH pode ou não reprovar? Isso depende da adaptação? Isso depende de laudo? O que vocês pensam sobre esse ponto? Eu vou dar o meu olhar psicológico e a Dayana dá o dela. Mas, mais uma vez, eu não quis te interromper, porque eu estou bem comportada hoje, você está vendo? Estou. Porque, normalmente, eu saio interrompendo a fala dos outros. Hoje eu estou aqui uma lady quietinha. Você deu esse exemplo aí do professor se abaixar, que é meio que a coisa da humildade, do entendimento de que nem sempre estará correto. Porque todo mundo, ninguém é perfeito. Nem mesmo os professores. E aí, eu lembrei de algumas coisas que são muito visíveis, que eu escuto muito e que eu mesma pensava desde a época que eu era estudante. Pensando em adaptações que são muito simples, mas que eu realmente não entendo até hoje porque que são rechaçadas por escolas, por professores, podem ser, inclusive, no estilo assim. Ah, eu, enquanto pessoa com TDAH, eu tenho dificuldade não apenas para ler textos longos, mas para também formular uma resposta muito longa. O texto corrido. Sim. Mas eu sei toda a matéria. Por que que eu não posso responder no formato de tópicos, por exemplo? Por que que eu não posso falar? Não é aceito. Não é aceito. Por que que a minha avaliação tem que ser escrita? Exato. Você entende? Então, assim, são coisas muito simples, mas que quando são levadas por pais ou profissionais, agora eu estou pegando também a parte da equipe multidisciplinar, né? Pensando em uma psicóloga que acompanha uma criança com TDAH e vá na escola levando sugestões. Uma das sugestões pode ser essa. Os profissionais da escola tendem a arregalar um olho, olhar para aquela profissional, meio que essa pessoa é louca. Ela não está percebendo que isso aqui é uma escola? Como assim? Porque vem novamente a coisa do aquele aluno vai ser privilegiado. Aí o que acontece? A nota baixa pode estar vindo não porque o aluno não saiba, mas ele está com uma dificuldade muito grande no encadeamento de ideias para conseguir sintetizar e colocar ali naquele espaço. Porque tem outros também que a ideia vem vindo em uma velocidade tão grande que a escrita não acompanha, aí vira aquele texto sem pontuação, aquele texto enorme, e aí quando o aluno recebe, um monte de caneta vermelha em cima, mas por que será que esse aluno está escrevendo desse jeito? Ela ficou até sem palavras. Eu estou pensando no processo de avaliação em si, porque a gente dá muito, inclusive aqui no Brasil, a gente dá muito valor à prova. Você está entendendo? Gente, será que aquele aluno, ele fica lá, ele fica 30 dias... Tem aluno que é ruim de prova. Não, ele fica 30 dias ali naquela sala de aula. Ele tem um dia de avaliação. Aquele um dia de avaliação vale os 30 dias que ele fica numa sala de aula? Tinha que ser quebrado isso daí. Eu vou falar uma coisa de mim também. Quando eu estava na UNB, já vou falar sobre isso daqui a pouco, eu tive um professor que ele passava uma resenha toda semana. A aula dele, a última, era segunda e quinta. Então, quinta-feira ele passava o livro para você ler aquelas 20, 30 páginas e fazer uma resenha para a segunda. E eram dez resenhas. E isso valia 50% da nota. Os outros 50 eram duas provas. Eu falei, pronto, lascou. Você não tirar dez nas outras duas, eu não vou conseguir fazer resenha nenhuma. Quando chegou na segunda, que eu não consegui fazer de jeito nenhum, eu já me conhecia, na terceira semana eu falei, pessoal, olha só, eu estou com muita dificuldade e eu não vou conseguir passar na sua matéria. E por quê? Porque você está passando isso daqui toda semana, eu não dou conta. Ler, analisar, fazer resenha disso daqui de 20, 30 páginas daqueles textos horrorosos da Universidade Brasília, que é um copyright 78. Os negócios, um livro mofado, uns share, não dá. Aí eu falei, pessoal, não estou dando conta. Aí ele falou, beleza, eu vou pensar e vou trazer uma sugestão na próxima aula. Não foi nem a solução, a sugestão. Qual foi a sugestão dele? Você vai fazer as duas provas e você vai pegar um texto, 20 páginas. E aí eu quero que você faça um trabalho sobre isso. e vai valer os outros 50%. Eu tirei ali a minha nota 7, tirei uma nota boazinha nas outras duas provas, beleza, eram três avaliações. Então, ele pegou um texto que ele achou que era o mais importante do conteúdo todo e falou, beleza, você vai fazer um trabalho até o final do semestre sobre esse texto, essas 20 páginas. Você tem dois, três meses pela frente para fazer isso. Fiz, entreguei para ele direitinho, tirei um 7,8, foi uma nota boa. e nas outras provas... Então, cara, isso dá para fazer uma adaptação. Com certeza. Porque a prova, eu também precisei estudar para a prova. Mas eu estudava de outra forma, li um resumo, mas não tinha que ler tudo que ele tem texto rosto. Eu vou antes. Por que tem que ter prova? É. Você consegue fazer a avaliação do aluno? Você pode fazer uma autoavaliação, o próprio aluno se avaliar. Pode fazer a avaliação aos pares. Você pode fazer, ah, mas como que eu vou identificar que aquele meu aluno sabe aquele conteúdo, né? Outra coisa que o Brasil dá muito, o valor somente, a questão de conteúdo, né? Enfim, porque às vezes, nem sempre um aluno que é bom em conteúdo diz, tem um aluno que ele aprendeu. Às vezes, ele é só um bom memorizador. Ele sai da prova, ele não sabe nada. É, é, é. Você está entendendo? E eu, quando saio da prova, não lembrava demais. Você perguntava, o que você respondeu na questão 3 do cara? Eu não sei. Não pode respirar. Não pode respirar. Ele está memorizando, é aquilo ali. Se ele tropeçar, entendeu? Ele esqueceu. E aí, é um problema sistêmico.